Ora, se eu estou na BNCAR é porque vou entregar mais um carro. Conceição, olha o que é que eu tenho aqui. A chave do meu carro. Do seu novo carro. Carro, exatamente. Um presente do Somos Portugal. Sim, senhora. No dia 29 de novembro. Novembro. Que bela forma de acabar o mês. Exatamente. Domingo gordo. Domingo gordo, bem gordo. Chegou o dia de conhecer aqui o seu novo automóvel. Está preparada? Mas aqui esta chave é sua. Muitos parabéns. Obrigada. Então vá, vamos fazer aqui magia e vamos destapar o seu novo automóvel. Em 3, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.